Deixa passar o bonde mais cruel A tropa de mel, Pilar Novo é área de lazer Marcovalde é do bonde, pode crer Curtiu o inocentão, pra gente é normal Juntar todas as galera fica choque legal O clima de lazer, lado A, lado B Se liga meus amigos, o que eu vou te dizer É a mais respeitada, forma a tropa cruel É clara e evidente, eu falo a tropa de mel Lutamos pela paz, vivemos pelo amor Respeite os mais antigos, som de belfoso Deixa passar o bonde mais cruel A tropa de mel, Pilar Novo é área de lazer Marcovalde é do bonde, pode crer Voltando, primavera, inverno, verão O ano todos nós curtimos bailes bons Domingo, alegria, nossa luz vai brilhar Ponte do Vila Novo é claro que vai formar Lutamos pela paz, vamos juntar a tropa e bate de mulão No embalo desse rap é que eu vou te dizer Que a força dessa massa fica do lado dele Eu quero ouvir, vai Deixa passar o bonde mais cruel A tropa de mel, Pilar Novo é área de lazer Marcovalde é do bonde, pode crer Responsas que sacodem em qualquer festival Rocalde, Santa Nena, Fazenda, Pantanal Vagó do Bom, Pastor, Corte, Oito, Carecão Paqui, São Vicente, Assalto do Penhão Ponte de Eliópolis, Santa Maria Chato, Bavila, Novo e Banco de Areia Santa Mata, Nova Holanda, Fulminga e o Morel Curtimos bailes, bom é do inocente de Bel Deixa passar o bonde mais cruel A tropa de mel, Pilar Novo é área de lazer Marcovalde é do bonde, pode crer Emoções que nos cria O banque é game todo